Olha a Kitana com ciúme do Liu Kang Quem é mais fã de Mortal Kombat tá ligado que a Kitana e o Liu Kang Têm um teretete há muito tempo O problema é que o Liu Kang é muito virjão Mas ela faz o que pode Porém, como a Mileena é uma clone dela De repente poderia tentar enganar o Liu Kang e andar na bicicleta da Kitana Então pensando nisso, a Kitana preocupada mandou o papo reto, se liga Fique longe de Liu Kang Tem medo de perder o namorado pra mim Medo de você devorá-lo, Mileena